E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura, e hoje o vídeo é rapidinho só pra fazer um convite pra vocês. Como vocês se recordam naquele vídeo que eu falei dos livros que eu leria em 2017, um deles é aquele pequeno calhamaço dos miseráveis, que na verdade tá aqui em cima, vocês devem estar conseguindo enxergar pelo menos a lombadinha aqui do livro. Então, sim, lerei os miseráveis e lerei a partir de agora, a partir do final de fevereiro. O Humberto, do Primeira Prateleira, caso vocês ainda não conheçam o canal dele, é um canal bem legal, vou deixar aqui nos comentários. Ele criou um projeto e ele me convidou também pra fazer parte desse projeto, que é lendo os miseráveis agora em 2017. O Humberto em si não fez nenhuma separação de quantidade de páginas por mês e tudo mais, mas a nossa previsão é de ler mais ou menos em seis meses. Como é um livro bem grossinho, acho que não vai ficar tão pesado a gente ler dentro desses seis meses, que vai ficar aí umas 200, 300 páginas por mês, e vai dar pra gente acompanhar com outras leituras também, misturar essa leitura com alguns outros livros. Então, vou deixar aqui convite pra vocês, pra gente começar a ler, então, os miseráveis a partir agora do carnaval. Inclusive, até no vídeo que o Humberto faz de abertura desse projeto aí, de convite desse projeto, ele cita um pouco da vida aí do Vitor Hugo, e coincidentemente, então, a data que a gente tá planejando aí e começar a ler, né, no finalzinho de fevereiro, seria aniversário do Vitor Hugo. Então, até coincidiu, né, essa data aí e tudo mais. Mas, então, fica um convite pra vocês, todo mundo que quiser participar dessa leitura, tem um grupo no Facebook, já que já tá aberto, que o Humberto abriu, que é Lendo os Miseráveis 2017, também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem entrar lá e participar das discussões por lá também. E, se vocês fizerem qualquer postagem aí no Twitter ou no Facebook mesmo, usar a hashtag, então, Lendo os Miseráveis 2017. Daí, logo, logo eu volto mais. Eu pretendo fazer vídeo aqui no canal sempre que eu terminar um livro, né, dentro do livro dos Miseráveis tem aqueles capítulos maiores, assim, livro 1, tal, 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 livro 2. Então, eu pretendo voltar aqui pra fazer vídeo toda vez que eu terminar um desses livros maiores, que é pra eu já poder ter um assunto um pouco a mais pra falar e também ter algum, imagino, né, alguma história já um pouco mais fechada pra eu poder falar aqui e debater um pouquinho com vocês. Mas, vocês vão conseguir falar sempre comigo, tanto por aqui, pelos comentários dessa postagem, ou mesmo por esse grupo lá no Facebook. Obrigada, pessoal, espero que todo mundo participe aí dessa leitura. Se não for ler o livro, pelo menos participar das nossas discussões. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito pra não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, hein? Valeu e até a próxima. Tchau!